I'm running out of time Boas pessoal e sejam bem vindos a mais um vídeo de A Dica da Semana Boas pessoal e sejam bem vindos a mais um vídeo Bom, nas últimas semanas ocorreu as eleições presidenciais dos Estados Unidos Com a vitória de Joe Biden perante o ex-presidente Donald Trump Dan Hauser, ex-presidente da Rockstar Games Comentou numa entrevista que estava feliz pela produtora não precisar de anunciar o GTA 6 Durante a presidência de Donald Trump Pois, segundo ele, as coisas do ex-presidente causavam consequências Que mudavam a realidade do país bruscamente E com isto conclui-se que durante a presidência de Joe Biden Será o melhor momento para a Rockstar lançar o anúncio do GTA 6 Ou seja, o GTA 6 provavelmente será anunciado brevemente Só nos resta a esperar Bom, a próxima notícia que eu venho-vos aqui trazer é sobre o novo trailer Postado no canal da Rockstar sobre a DLC do GTA 5 Eu vou por aí um trecho do trailer só para vocês verem O que é a Rockstar pôs no Newswire acerca desta DLC. Chegou a hora de superar na ousadia. Você já tirou um espião condenado a penitenciar a Bolingbroke. Já salvou o mundo de um egomaníaco milionário da tecnologia. E fez a sorte de sorrir para você levando todo o dinheiro de um casino. Mas desta vez, você vai invadir uma ilha. Prepare-se para se infiltrar no reduto do maior traficante de drogas do mundo. Em uma ilha remota na maior adição do Great Death Town Online. Repleta de ação e ousadia. O golpe decai ao perigo. Você é quem decide como invadir o Caio ao Perigo. Uma das ilhas particulares mais seguras do mundo inteiro. Neutralize ou esconda-se das forças extremamente armadas no local. E escape levando valiosas evidências. Além de todas as obras de arte, ouro e dinheiro que você pode carregar. Escolhe as ferramentas, escolhe a tática, escolhe a equipa. Ou haja completamente só. Mas trate de voltar para Los Santos com vida. O golpe decai ao perigo é a maior aventura que já vista no GTA Online. E conta com um novo e exótico local de golpe. Com uma abordagem totalmente renovada. Dando a você a possibilidade de jogar tudo sozinho ou até 4 jogadores. É você também poderá conseguir novos veículos e armas táticas. Desfrutar de novos espaços sociais para dançar e fechar com os seus amigos e novos DJs de renome mundial. Escuta uma nova estação de rádio com mais de 100 músicas novas. Ah, e você também terá acesso a um enorme versátil submarino armado que servirá de base de operações. Além de muitas outras surpresas. Fico de 8 para mais detalhes e preparo-se para o golpe decai ao perigo. Bom, podemos ver na entrada que teremos uma ilha particular muito segura. Que guardam obras de arte, ouro e dinheiro que nós, jogadores, podemos roubar. E vemos também que o golpe vai ser muito parecido ao golpe do casino. Em que temos a abordar uma tática. Podemos fazer o golpe sozinho ou com 4 jogadores. E também vamos ter missões de planejamento no modo livre para preparar esse golpe. Bom, por hoje é tudo. Nós brevemente vamos fazer um vídeo sobre os melhores descontos da Black Friday. E não se esqueçam de subscrever, deixar o like e ativarem as notificações para não perderem nenhum vídeo. Isso vai nos ajudar muito nas próximas produções de vídeo. Por isso, deixem aí o like, ativem as notificações e subscrevam. Muito obrigado. E por hoje é tudo. Fui!